Gostas de, assim, de mamocas grandes, mais pequenas? Eu não sou esquecido, mas diz que se gosta da pessoa, não é isso que conta. Sou muito apreciador das maminhas, gosto mais de coxas. Acho que uma mulher com as pernas bonitas faz uma diferença enorme. Grandes, pequenas? Normais, normais. O que é que se chama normal? Opa, nem grandes nem pequenas, pá. Está bem, mas o que é que é grande assim? E o que é que é pequeno? Também de mamão? Uma mão cheia? Sim, sim, sim. Uma mulher mais robusta, é... Gostadoras de mostras. Ajeite, ajeite. O que é que se chama ajeite? Um tamanho ideal, nem muito grandes nem pequenas. Está bem, mas isso é o que é? Também de mamão, de um pé, de um... De uma mão, de uma mão. De uma mão. Não diga isso. O que é? Porquê? Prefiro que o... Ai, vai para cá. Xça, caramba. Sim, sim, também, também, concordo. Mas sim, mas sim, grande, gosto mais, assim, maior. E também prefiro o que eu disse. Xça, caramba. Eu gosto... Grandes. Grandes. Grandes? Não, não diria para ter assim na comela as... Nem grande nem pequena. Onde a gente não possa sufocar, é? Exatamente. Tem um 30 e... Um 40, vá lá. Ah, se tu sabe as medidas. Sim. Para maior. Maior. E as ancas? As ancas também grandes? Não, muito grande não. Eu também confesso. Eu adoro estes cenas, mas depois acaba por me confessar. Eu tenho medo das mamocas grandes, que podem ser assassinas. As mamonas assassinas. Tu gostas de grandinhas, médias, pequeninas? Já está da língua de fora, aquele. Se elas é para procrear, preciso delas grandes, por causa dos gaiatos, precisam de petar leite. Não tem nada a ver. Não tem? Não tem nada a ver. As mamas pequeninas, às vezes, têm de mamar, parece uma vaca leiteira. E tem o peito bem pequenino e não aumentou. Isso não tem nada a ver. Não. E às vezes há mamocas muito grandes que não têm leite. Olha, as vacas lá da minha terra estão... Não é ninguém, não é? Também não engana, não. Se não tiver mamãs grandes, nada dá para o colete. Mais vacas. Mais vacas. Mas o que é que tu gostas mais? O que é que achas que os homens gostam mais? Há vozes para tudo, não é? Gostas grandinhas. É, viradas para o céu. Ah, mas isso podem ser pequeninas e viradas para o céu. Então isso quer dizer que é desde que bonitinhas? Pois, se calhar, não sei. Pois, tem que ser bonitas. O que é que tu achas, Ana? O que é que os homens... Não sei, mas eu acho que há aquela tendência para gostar das maiores, não é? É, porque é mais fofinhas para a gente tentar a cabecinha. Olha, Luís. Ah, é o colinho, é o colinho. O colinho. Eu sei, eu acho que sim. Encosta a tua cabecinha. O que é que pensa? Se olhar para o céu, porque as repitadinhas podem ser pequeninas, gostam não mesmo, ou não? Vânia. Sim. É assim, o mais importante é que o peito... Doutora, diga-lhe. Doutora, o doutor é que sabe isto. Exato. O importante é que seja um peito bonito, não é? Porque há mulheres que têm peito pequeno, mas com um formato que não é visivelmente muito bonito ou estético. Também há o contrário, não é? Também há o contrário. Eu acho que a mama grande tem a ver, cá está, com esta fantasia sexual desta prática do pênis na mama, não é? Pronto, tem um bocadinho a ver com essa prática. Se vê muito na pornografia e vem daí a se imaginar. Não, não me apontem, não me apontem uma câmera para mim nestas alturas. E depois também... Eu sei que sou muito entendido no assunto e querem sempre ter uma reação, mas... E outro lado, para aquela... isto arriscando aquilo que vou dizer, se calhar um bocadinho para aquela fantasia de ser mais maternal, uma mulher com uma mama maior. E se aconchegar, pronto, aí vem mais essa fantasia. É mesmo esse lado maternal, é? Sim, eu tenho aquelas tribos em África, que elas têm e metem um cinto assim. Como é que é? É para quê? Não, é porque há algumas mulheres que quanto maior for o peito, da mesma forma que há homens em tribos, que quanto maior for o pênis, significa que é mais... Férico. Exatamente, tem a ver com essas questões. É uma questão cultural. É uma questão cultural, sim. Vamos aí. Nós achamos que o que é maior é melhor, mas nem sempre é assim. O peito grande causa imensos problemas a muitas mulheres. Portanto, acho que o importante é que caiba na mãozinha, não é? Normalmente há homens dizem isso. Ah, eu gosto é que ela consiga caber na mãozinha. Pronto. É para aí, eu tenho meus mãos grandes aqui. Parece um puto. Tu parece um puto para falar assim. Que isso é muito obrigado. Fui!